Já há algum tempo que o boxe deixou de ser encarado como um esporte meramente violento para se tornar um espetáculo, onde o uso da força se soma à concentração e habilidade necessárias para derrotar um adversário. E agora a gente vai conhecer as cinco estrelas dos rings que mais se destacam quando o assunto é golpear as injustiças sociais e dar oportunidade a quem mais precisa. Em quinto lugar está o norte-americano Sugar Ray Leonard. Leonard foi o primeiro boxeador a ganhar mais de 100 milhões de dólares em prêmios. Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Montreal em 1976, o campeão mundial em cinco categorias diferentes, foi eleito por um grupo de jornalistas norte-americanos como boxeador da década de 80. Leonard se aposentou no final da década de 1990. Desde então, trabalha como representante da Fundação Internacional para a Pesquisa da Diabetes Juvenil, com sede em Nova Iorque, promovendo eventos para arrecadar fundos aos trabalhos da instituição. Em quarto lugar está o boxeador mexicano e norte-americano Oscar De La Roia. Eleito lutador do ano de 1995 pela revista especializada The Ring, De La Roia foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de Barcelona em 1992 e campeão em seis categorias diferentes no decorrer de sua carreira. No mês de março de 2009, De La Roia anunciou sua aposentadoria. Em 1995, o pugilista criou a Oscar De La Roia Foundation. Por meio de sua instituição, foram criadas entidades que atuam em benefício da população de Los Angeles, com uma escola de ensino básico e médio e um centro de saúde para pessoas com câncer. E o terceiro lugar vai para o pugilista norte-americano Sugar Ray Robinson. Sugar Ray alcançou a fama mundial nas décadas de 1940 e 50. Das 200 lutas oficiais que disputou, Robinson ganhou 173, sendo 103 por nocaute. Foi eleito pela agência de notícias Associated Press como o melhor pugilista do século XX. Em 1969, o atleta criou a Sugar Ray Robinson Youth Foundation. A instituição desenvolve programas para prevenir a delinquência juvenil na região de Los Angeles e, desde a sua criação, atendeu a mais de 40 mil jovens em situação de risco. Na segunda posição, está o único boxeador a ganhar duas vezes de Mike Tyson, Evander Holyfield. Holyfield começou a sua carreira profissional aos 21 anos, após ganhar a medalha de bronze nas Olimpíadas de 1984, realizada em Los Angeles, acumulando títulos de campeão dos pesos cruzado e pesado. Em 1993, Holyfield inaugurou a The Holyfield Foundation. A instituição promove atividades esportivas e oferece bolsas de estudo em escolas de nível médio e superior para jovens em situação de risco no estado norte-americano da Geórgia. E em primeiro lugar, está o lendário pugilista norte-americano, Muhammad Ali. Ainda amador, Ali conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960. Quatro anos depois, tornou-se campeão dos pesos pesados ao derrotar seu compatriota, Sonny Lindstone. Muhammad Ali chamava a atenção tanto pela sua performance nos ringues, como pelo ativismo político, ao declarar posição contrária à Guerra do Vietnã e ao racismo. Em 1984, três anos após o término de sua carreira, Ali foi diagnosticado com o mal de Parkinson. O boxeador passou a investir em pesquisas para o tratamento da doença, até que em 1997, fundou a Muhammad Ali Parkinson Center, no estado norte-americano do Arizona. A instituição trabalha com o atendimento a pessoas com o mal de Parkinson e outras doenças que afetem os movimentos. Muhammad Ali também atuou como mensageiro da paz das Nações Unidas, chamando a atenção do público a problemas sociais ao redor do mundo. Por esses motivos, Muhammad Ali ocupa o primeiro lugar do nosso 5 Mais de hoje.